Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti, pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra, terra Por mais distante O errante e navegante Quem jamais Te esqueceria Terra, terra Por mais distante O errante e navegante Quem jamais Te esqueceria Terra, terra Por mais distante O errante e navegante Quem jamais Te esqueceria Terra 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 Obrigado por assistir.